E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, trazendo mais um vídeo aqui a respeito do mendigo, rapaz. Como eu falei no vídeo anterior, né? A galera tá gostando aí, tá pedindo, vocês estão pedindo, né? Um monte de gente aí pedindo pra que traga aí novas atualizações a respeito do mendigo. A galera tá gostando, então a gente faz o que a galera gosta, o que a galera pede. Então tá rolando o vídeo aí, galera, viralizado. Inclusive eu recebi esse vídeo aí, todo mundo tá recebendo esse vídeo aí a respeito do mendigo, né? Ele voltando, né? Pra sua cidade, sua terra natal, né? Pra casa de alguns familiares, galera. Então ele chega aqui na casa de alguns familiares, perguntando a galera. E chega numa casa aí, pergunta se o povo não tá reconhecendo ele. Tira o chapéu, né? Tira o boné. E ali cumprimenta uma menina ali que recebe ele no portão ali. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o like pra fortalecer, é muito importante, beleza? Se inscreve no canal se é novo por aqui. No finalzinho do vídeo, assiste o vídeo até o final. E no final do vídeo você deixa aí o seu comentário, o que é que você acha aí a respeito dessa situação. Se liga só ele chegando aí na casa, provavelmente, dos familiares dele. E aí, cadê o Alfeu? Eu queria falar com o Rafa. Pode vocês ligarem pra ele? O Rafa mora aqui ainda? Mas ele mora aqui? É esse o portão azul ou é o outro ali? Não, você não tá me reconhecendo, não, cara? Eu sou o primo dele, eu sou o Tivaldo. É. Chama o Alfeu aí, por favor. Por favor, chama o Raul pra mim. Não, mas eu preciso falar com o Rafa, cara. Olha a hora que eu tô. Você não me reconhece, não? Mas eu não sei qual portão, eu tô muito quieto sem ele aqui. Esse é azul? Oi, oi, Camila. Oi, Maravilhosa. Obrigado. Você casou? Obrigado. Separei, separei. Tudo bem? Tá famoso, hein? Não tô sem celular, tô nada. Eu amo, né? Pois é isso aí, galera. Como vocês viram aí, né, ele chegando aí na casa dos familiares. Com certeza ali na casa de algum, né, algum dos familiares dele. E aí perguntando ali onde é que fica a casa ali do Léo e tal. Perguntando onde é que fica a casa de fulano, de Beltrano, né. Provavelmente ali os parentes dele ali. O que vocês acham aí, galera? Será que ele vai voltar pra terra dele? Será que ele vai voltar pra ex-mulher dele? Deixe o comentário de vocês aí, pois o comentário de vocês é muito importante. Inscreve no canal, deixa o like. Qualquer novidade a gente vai estar atualizando vocês aí. Até o próximo vídeo. É nóis.